Tudo que tá malando, os piranha gostam de curtir né E aí DJ Snipe, lança com a senhora O menor da favelinha, vai fuder sem camisinha O G vai arrebentar, vai arrebentar O grilu da novinha, então vem novinha Vem novinha, vem pra cá, faz de quatro sem calcinha Ela gosta quando eu chupo devagar o grilo dela Ela gosta quando eu bato bem forte na bunda dela Bate em quatro, toma danada, nem tá de quatro que o pano te pega Só cabocada, acabou cavocada, só cabocada na serra cadela Não para não Não para não, moleque